E essa é a nossa, minha galera, chega pra dançar com os manos do forró, Algo e Vasso, hein? Vamos no coração de papel! Fiquei o dia todo pensando em você, e você nem a rir, Fiquei o dia todo pensando num verso, num verso que eu ia te escrever, O verso não quis sair, mas tudo me lembra você, Eu não consigo te esquecer, mas eu vou lutar, E forças pra Deus vou pedir, meu amor, buscar você pra bem perto de mim, Mas eu vou lutar, e forças pra Deus vou pedir, meu amor, buscar você pra bem perto de mim, Alô, rir e produções, meu parceiro! Fiquei o dia todo pensando nesse, e nesse amor cruel, Você tá zoando comigo, tá machucando o meu coração, O coração de papel, mas isso parece um castigo, Quero você pra bem perto de mim, mas eu vou lutar, E forças pra Deus vou pedir, meu amor, buscar você pra bem perto de mim, Mas eu vou lutar, e forças pra Deus vou pedir, meu amor, buscar você pra bem perto de mim, Você pra bem perto de mim, Você pra bem perto de mim, E essa é sucesso, minha gente! Se mora os malas! Vai lá, Mestre Opinga! Vem no deserto te encontrei, Nunca imaginava ser assim, Porque jamais pensei, Foi ter você perto de mim, O sol, Queimava minha paz, Quando você chegou, Não sabe, O bem que me faz, A sombra desse amor, Eu vivo mergulhar em você, Te amo pra valer, Lembre-se de não esquecer, Eu vivo mergulhar em você, Te amo pra valer, Lembre-se de não esquecer, E se morrer, Num deserto te encontrei, Nunca imaginava ser assim, Porque jamais pensei, Foi ter você perto de mim, O sol, Queimava minha paz, Quando você chegou, Não sabe, O bem que me faz, A sombra desse amor Eu vivo mergulhar em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Eu vivo mergulhar em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Chega pra dançar com os malos do forró É mais ou menos assim, hein? Só vai no que você fizer Só vai no que você fizer Isso aí, maestro pinga Monta essa sanfona pra chorar, meu cabrão Esqueça o que não foi bom Esqueça o que já passou Tente esquecer tudo de ruim que aconteceu E pense positivo e transforme o soro num sorriso Não rode-se pra trás Não passe na vida fazendo planos e mais Siga o coração É a sua vida, faz o que quiser Por dessa vida não se leva a nada Só vai no que você fizer 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 E não confunda não, hein? Isso aqui é os malos do forró Pra pegar na segura Esqueça o que não foi bom Esqueça o que já passou Tente esquecer Tudo de ruim que aconteceu E pense positivo Transforme o soro num sorriso Não roque-se pra trás Não passe da vida fazendo planos e mais Siga o coração É a sua vida, faz o que quiser Pois dessa vida não se leva a nada Só vai no que você fizer Oh 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 Só vai no que você fizer Oh 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 Só vai no que você fizer Oh, 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 salvar o que você quiser RM Produções, um abraço meu patrão Se mora com os maus do forró Agora chegou a hora boa, hora do baião, hein, gente Marcos no contrabaixo É o vento que faz, que leva, aí o brilho de cor amarela Manda o pé no chão O amor tanto volta na terra, a cor íris de luz aguarela Manda coração Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão Encelação não é constelação Sem destino vamos juntos, vacia feito nuvens no céu Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão Encelação não é constelação Sem destino vamos juntos, vacia feito nuvens no céu É o vento que faz, que leva, aí o brilho de cor amarela Manda o pé no chão O amor tanto volta na terra, a cor íris de luz aguarela Manda coração Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão Encelação não é constelação Sem destino vamos juntos, vacia feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão Encelação não é constelação Sem destino não é constelação Sem destino vamos juntos, vacia feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel E amanhecer nós dois, é perfume bem mena E amanhecer nós dois, meu bem foe É enfim, ah Encelação não é constelação E amanhecer nós dois, é perfume, me dê a mão Derramar a tinta, colorir papel Vamos ver o forro do sol, brindem a mão Ensinação não é consolação Sem destino vamos juntos, passia feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Eita coisa boa é tocar com os balas do forró, hein? Vamos jogar no circulo aí, galera Vem se bora com os malas do forró, hein? Circulou, 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 circulou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor Circulou, 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 circulou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor A nossa química bateu, o nosso amor aconteceu Se existe alguém que te quer bem, esse alguém sou eu Bola meu corpo com você, ser personagem do prazer Ou simplesmente ser alguém na sua vida Vem cá, pode chegar, deixa de besteira E sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar, deixa de besteira E sou todo seu, todo seu Joga no circulo, hein, galera? Circulou, 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 circulou Circulou, circulou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor Circulou, 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 circulou É tão maravilhoso o nosso amor, é tão maravilhoso o nosso amor A nossa química bateu, o nosso amor aconteceu Se existe alguém que te quer bem, esse alguém é o maior Fala meu corpo com você, ser personagem do prazer Ou simplesmente ser alguém na sua vida Vem cá, pode chegar, deixa de besteira E solta o seu, todo seu Vem cá, pode chegar, deixa de besteira E solta o seu, todo seu Vamos correr com a lua Vamos correr com a lua E perceber que ela corre com você Não custa perceber que ela pode nos guiar Vem cá, pode chegar, deixa de besteira E solta o seu, todo seu Vem cá, pode chegar, deixa de besteira E solta o seu, todo seu Vem cá, pode chegar, deixa de besteira E solta o seu, todo seu Vem cá, pode chegar, deixa de besteira E solta o seu, todo seu Vamos jogar junto no circulo, hein? Vamos nessa! Circulou, 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 circulou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor Circulou, 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 circulou É tão maravilhoso Vamos nessa galera O Maestro pinga na safona E o Julinho no triângulo Vai nessa, Julinho! Oh, olá em casa É o que a gente ama Olá em casa Tá pra falar em cima da curfa Oh, olá em casa É o que a gente ama Olá em casa Eu já avisei, cuidado comigo, que eu sou um perigo E você duvidou Não brinca com quem não conhece, porque eu sou mestre A arte do amor Agora eu vou te fazer enlouquecer com meu amor Vou te deixar louquinha de paixão Endoidecer, fazer você perder sua noção Eu te avisei, joguei, ganhei seu coração Olá em casa 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 Eu já avisei, cuidado comigo, que eu sou um perigo E você duvidou Não brinca com quem não conhece, porque eu sou mestre A arte do amor Agora eu vou te fazer enlouquecer com meu amor Vou te deixar louquinha de paixão Enlouquecer, fazer você perder sua noção Eu te avisei, joguei, ganhei seu coração Oh, olá em casa Oh, olá em casa É ver se que a gente ama Oh, lá em casa Basta lá em cima da casa Oh, lá em casa É ver se que a gente ama Oh, lá em casa Basta lá em cima da casa É ver se que a gente ama Oh, lá em casa Basta lá em cima da casa Oh, lá em casa É ver se que a gente ama Oh, lá em casa Vou lá em casa Vou lá em casa Vem lá pra casa com os malos do povo, hein? Eu já não sei mais o que faço com meu coração Já não tenho mais o controle da situação Todo o caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais de tu fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito, já se foi razão, ficou pra trás Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente e apaixonado, ela tem razão E se é pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu pensei em desistir e ela disse que não Joga a mão pra cima, galera! Meu coração apaixonado, eu tô aumentado em dores Procura entre os outros o inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não há Deus, eu sinto já Eu já não sei mais o que faço com meu coração Não tenho mais o controle da situação Todo o caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais tento fugir, eu me aproximo mais Não tenho mais medo, já se foi razão, ficou pra trás Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente e apaixonado, ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela disse que não Vem comigo galera Meu coração apaixonado, atormentado em dores Procura entre os outros o inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não há Deus, eu sinto já Meu coração apaixonado, atormentado em dores Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não há Deus, eu sinto já E vem aqui pra ser minha nega, hein Eu sei você se fez demais, sabe que eu não fui capaz Aquele sonho que era meu, descobri não é mais seu Não deu certo o quanto a gente planejou Mas o amor nos deu mais uma chance E volta e vem me ver nesse romance Nega, chega junto, vem me amar, vem cá Já tava arrumando a minha vida Mas tô doido pra ser mago, sabe, nega? Nega, a saudade não quis sossegar O sol tá aumentando e o seu nego tá indo lá E pra te buscar, nega Ai, ai, eu tô louco pra te amar Simbora os maras do forró E a nossa sanfona mágica, hein Ô maestro pinga Eu sei você se fez demais, sabe que eu não fui capaz Aquele sonho que era meu, descobri não é mais seu Não deu certo o quanto a gente planejou Mas o amor nos deu mais uma chance E volta e vem me ver nesse romance Nega, chega junto, vem me amar, vem cá Já tava arrumando a minha vida Mas tô doido pra ser mago, sabe, nega? Nega, a saudade não quis sossegar O sol tá aumentando e o seu nego tá indo lá E pra te buscar, nega Ai, ai, eu tô louco pra te amar Nega, chega junto, vem me amar, vem cá Já tava arrumando a minha vida Mas tô doido pra ser mago, sabe, nega? Nega, a saudade não quis sossegar Já tá aumentando e o seu nego tá indo lá E pra te buscar, nega Ai, ai, eu tô louco pra te amar Não, os malas do forró Dessa, essa é a bunda, vitinho, sangue Vamos assim Nunca pensei que um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada e tomou conta de mim Antes de você chegar só tinha solidão Somente marcas e feridas no meu coração Amor, você é tudo que eu preciso Digo você, eu tô no céu, eu tô num paraíso Esse cabelo cor de olho é que me deixa louco Esse sorriso nos seus lábios que eu me trago toda E não sei mais ver minha vida sem você por perto Amor, sem você comigo a vida é um deserto Esse cabelo cor de olho é que me deixa louco Esse sorriso nos seus lábios que eu me trago toda E não sei mais ver minha vida sem você por perto Amor, sem você comigo a vida é um deserto Eita, com esse cabelo cor de olho, hein? Nunca pensei que um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada e tomou conta de mim Antes de você chegar só tinha solidão Somente marcas e feridas no meu coração Amor, você é tudo que eu preciso Digo você, eu tô no céu, eu tô num paraíso Esse cabelo cor de olho é que me deixa louco Esse sorriso nos seus lábios que eu me trago toda E não sei mais ver minha vida sem você por perto Amor, sem você comigo a vida é um deserto Esse cabelo cor de olho é que me deixa louco Esse sorriso nos seus lábios que eu me trago toda E não sei mais ver minha vida sem você por perto Amor, sem você comigo a vida é um deserto Esse cabelo cor de olho é que me deixa louco Esse sorriso nos seus lábios que eu me trago toda E não sei mais ver minha vida sem você por perto Amor, sem você comigo a vida é um deserto Esse cabelo cor de olho é que me deixa louco Esse sorriso nos seus lábios que eu me trago toda E não sei mais ver minha vida sem você por perto Amor, sem você comigo a vida é um deserto Oh, Nanda Você tá vivendo de amor, de bem querer E diz pra mim o que é que eu faço pra encontrar você Já procurei no céu, na terra, no mar Até na luz não consegui te encontrar Você tá vivendo de amor, de bem querer E diz pra mim o que é que eu faço pra encontrar você Já procurei no céu, na terra, no mar Até na luz não consegui te encontrar Solidão mora aqui no meu peito O coração manda embora e não tem jeito Não tem jeito Sei que vivemos momentos de alegria Do coração não saem notas, é melodia Sei que jogamos muitas palavras ao vento Mas o bem maior É o amor que está aqui dentro Te amo, meu amor, e nunca vou te abandonar Diz pra mim que ao seu lado é o meu lugar Te amo, meu amor, e sempre vou te procurar Diz pra mim Por onde andarás E essa é sucesso também, gente E essa é dos más do forró Volta, Nanda Você tá vivendo de amor, de bem querer Diz pra mim o que é que eu faço pra encontrar você Já procurei no céu, na terra, no mar Até na luz não consegui te encontrar Você tá vivendo de amor, de bem querer Diz pra mim o que é que eu faço pra encontrar você Já procurei no céu, na terra, no mar Até na luz não consegui te encontrar Jolidão, ora aqui no meu peito O coração manda embora e não tem jeito Não tem jeito O convite, o santo é você Sei que tivemos momentos de alegria Do coração não saem notas, é melodia Sei que jogamos muitas palavras ao vento E mais um bem maior É o amor que está aqui dentro Te amo mesmo amor e nunca vou te abandonar Diz pra mim que ao seu lado é meu lugar Te amo mesmo amor e sempre vou te procurar Diz pra mim Diz pra mim que ao seu lado é meu lugar Por onde andar Por onde andarás Te amo meu amor e sempre vou te procurar Diz pra mim Por onde andarás? Cadê tu, minha Nanda? Com os malas no forró Aí se eu te pego... Sábado no forró A banda dos malas começou a tocar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Sábado no forró A banda dos malas começou a tocar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Bora, ventinho, santi, lá direito Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego... Ai, ai, se eu te pego... Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego... Ai, ai, se eu te pego... Tomei coragem e comecei a falar Tomei coragem e comecei a falar Tá com o cabelo do caramba do caramba Tomei coragem e comecei a falar Ai, eu te pego... Ai, ai, se eu te pego... Delícia, delícia, assim você me mata... Ai, se eu te pego... Ai, ai... Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego R.M. 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 Eu fico triste, alegre E sem beber eu fico triste Bebendo eu fico alegre, eu fico triste Alegre E sem beber eu fico triste Bebendo eu fico alegre Simbora, Gino Júnior Vou ligar pra ela e vou dizer Estou sozinho precisando de você Pergunta a Deus qual é a solução Melhor desabafar o que viver na solidão Vou ligar pra ela e vou dizer Estou sozinho precisando de você Pergunta a Deus qual é a solução Melhor desabafar o que viver na solidão A felicidade num copo de bebida Essa cerveja e essa gelada Ela fica mais bonita Vou chorar, vou chorar, vou sofrer, vou ser feliz Porque quem sobe se diverte eu fico triste Pô na rocha Alegre E sem beber eu fico triste Bebendo eu fico alegre, eu fico triste Alegre E sem beber eu fico triste Bebendo uma rocha gostosa Eu fico triste Pai Alegre E sem beber eu fico triste Bebendo eu fico alegre, eu fico triste Alegre E sem beber eu fico triste Bebendo eu fico alegre E essa é pra você, Priscila Moura Chama pra dançar Fiz essa canção em coma de amor E como sou feliz e sei que estou Eu nunca amei ninguém um tantinho assim E sem gostar de quem gosta de mim E sem essa canção pro tempo passar E com você só quero te abraçar Se é ilusão, desligue a razão E vai bater feliz no meu coração Agora que sou vilandena sossego A poesia e minha horta chovei Eu te quero aqui Bem-vindo a minha vida, linda calor Você é a vitamina que é o show Vem grudar em mim Por isso então dá-me tua mão Dá-me teu amor Dá-me teu amor Por isso então dá-me tua mão Dá-me teu amor Dá-me teu amor Fiz essa canção em coma de amor E como sou feliz e sei que estou Eu nunca amei ninguém um tantinho assim E sem gostar de quem gosta de mim Fiz essa canção pro tempo passar E com você só quero te abraçar Se é ilusão, desligue a razão Pra bater feliz no meu coração Agora que sou vilandena sossego A poesia e minha horta chovei Eu te quero aqui Bem-vindo a minha vida, linda calor Você é a vitamina que é o show Vem grudar em mim Por isso então dá-me tua mão Dá-me teu amor Dá-me teu amor Por isso então dá-me tua mão Dá-me teu amor Dá-me teu amor Vem de macio Com my love you Com my new O meu coração Só quer lhe amar Com my love you Com my new Só quer saber Landa, colar Com my love you Com my new Meu coração Só quer lhe amar Tom my love you Com my new Só quer saber Danda, colar Na, ô, na, da, na Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia Pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero Tanto te amar Uma, duas, três da manhã E eu aqui pensando em você Fico rolando na cama Até o dia amanhecer No carro, no trânsito, indo pro trabalho No rádio, começa a nossa canção Será que isso é obra da casa? Meu Deus, só pode ser provocação Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia Pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero Tanto te amar Três, quatro, cinco da tarde Encontro os amigos pra um rap de Halloween Até nessa hora, confesso, meu Deus E bate que minha saudade A noite, em casa, começa a novela Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Por mais um dia amanhecer Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver O que eu quero, eu quero, eu quero Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia Pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero, o que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Vamos junto, talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir pro mar, eu vou pedir pra namorar Você vai me dizer que vai pensar, mas no fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Sem mais mentiras pra viver, sem moro antigo pra esquecer Sem teus amigos pra esconder, e pode crer que tudo vai dar certo E malo e louco, eu sou pescador, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor, que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor E malo e louco, eu sou pescador, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor, que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida E abelhinha vai fazer o mel, estrela d'alva vai cruzar o céu E o vento certo vai soprar pro mar, pode crer que tudo vai dar certo E malo e louco, eu sou pescador, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor, que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor E malo e louco, eu sou pescador, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor, que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor E malo e louco, eu sou pescador, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor, que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Pode crer que tudo vai dar certo Sou foda na cama, te esculate Na sala ou num carro, no beco ou num quarto Eu sou sinistro, melhor que seu marido Esculache o seu amigo Na cama sou perito, avassalador Um cara interessante Esculache o seu amante Até o seu picante Mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putania Começa a rolar no mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem entender Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem entender E traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance é o lance Traição é a raquete Traição é traição Traição é traição Traição é traição Romance é romance Romance Amor é amor Na sequência do Pente E é o Pente, é o Pente É o Pente, é o Pente 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 É os malas do forró Na dançantemente Sou roda na cama que esculacho Na sala ou num carro, num beco ou num quarto Eu sou sinistro, melhor que seu marido Esculacho, seu amigo na cama Sou perito ao assalador Um cara interessante, esculacho, seu amante Até o seu picante Mas não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas e todas que forraram não conseguem entender E traição é traição, romance é romance Amor é amor e um lance é um lance É o pente, é o pente, é o pente, é o pente É os malas do forró na dança É o pente, é o pente, é o pente, é o pente É os malas do forró na dança Sou roda na dança Eu sei lá agora o pente, é o pente